Agora vamos falar sobre uma doença que é a doença da bofetada. Ela é conhecida dessa forma e muita gente se refere à parvovirose humana que ganhou atenção nos últimos dias após a filha da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scubi ser diagnosticada com a infecção tice. Pois é, crianças e adolescentes são mais vulneráveis à enfermidade que provoca febre, lesões na pele, coceira e vermelhidão. Apesar de mais rara em adultos, eles não estão imunes. Aliás, esse vírus, gente, pode ser pericoso nas gestantes. Então tudo isso nós vamos entender melhor agora na reportagem da Ana Paula Neves. Acompanhe. O vídeo é um alerta. A Lia estava na escola e ela começou a ficar com as bochechas muito vermelhas e o bracinho muito vermelho coçando. Daí a professora me ligou, pediu para ir buscá-la porque ela talvez estivesse com o tal de parvovírus. O parvovírus é uma doença viral global. Então não existe só lá ou só aqui, ela é mundial. A dor na barriga, a febre, prostração importante, quadro respiratório, o exantema, que é aquelas lesões na pele, que chega a ficar coçando o dia inteiro. E aquelas faces que a gente fala vermelhas junto. Então isso existe e é muito comum de se ter. Liz é filha da atriz Luana Piovani e do surfista Pedro Scubi. A menina tem sete anos, mora em Portugal. Teve as lesões na pele como primeiros sintomas da parvovirose humana. A doença da bofetada, porque parece que a criança tomou uma bofetada, porque fica com a bochecha muito vermelha. Há vários tipos de parvovírus. Alguns infectam humanos e outros deixam apenas os animais doentes. O que pega em humanos são quatro subtipos, que são diferentes do que tem nos animais. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. O parvovírus pode ficar no corpo humano por até 21 dias. Cerca de quatro em cada dez pessoas infectadas não apresentam sintomas. Exames de sangue podem indicar a presença do vírus. Então ela tem realmente semanas de quadro. E cansa os pais, cansa as pessoas que pegam, porque fica coçando, fica irritada. E aí começa a ter o quadro que parece que vai piorando, não melhora. Essa é uma evolução mais lenta e arrastada. O parvovírus é muito resistente. Ele pode ficar ativo, vivo, por até três semanas em superfícies. Vejam só, num brinquedo, por exemplo. Como a transmissão desse vírus geralmente acontece por gotícula de saliva ou secreção e numa fase escolar, ou seja, mais frequente entre crianças, até adolescentes de 15 anos, nessa fase da vida geralmente as crianças colocam brinquedo na boca, tem esse contato aí de gotícula e secreção. É fundamental para acessar a transmissão para outras pessoas que a higiene do ambiente seja feita corretamente. Agora tem um detalhe. O parvovírus é resistente também ao álcool. Ele não morre com essa substância, não. O que elimina o vírus é uma mistura de água sanitária com água. Nessa proporção, uma parte de água sanitária para cinco partes de água. E o pano deve ser descartado após a higienização de cada ambiente. Entrar cada ambiente com tecido. Porque se você carreia uma limpeza naquela sala e levar esse tecido para limpar o quarto, você vai transmitir e vai levar esse vírus para lá também. Então o ideal é cada cômodo com um tecido diferente para não ter contaminação ambiental ou carreamento do vírus. A médica explica ainda que por ser vírus, não tem remédio eficaz. Então você trata os sintomas que apresentar. E fica de olho na resposta imune dele. Porque às vezes há uma queda muito imunológica grande com leucopenia, com anemia. A infecção por parvovírus pode ser mais grave durante a gravidez. Se a mãe for infectada, há risco de transmissão vertical, quando ela passa para o feto. O que pode causar complicações, como anemia intrauterina e, em casos mais graves, o aborto. Luana Piovani usou o antialérgico para aliviar as coceiras na pele da filha causadas pela parvovirose humana. Eu dei o antihistamínico e passei a pomadinha e agora a lista zero. Está sem a bochecha rosa, está sem o braço vermelho, não está mais coçando. É uma doença altamente contagiosa e de evolução benigna. Só que ela tem alta transmissão. Então essa transmissão leva às vezes a uma prostração da criança. Então depende muito da criança do que ela já tem prévio para ter uma somatória de quadros da parvovírus. Então se você tem um quadro exantemático, quer dizer, lesões na pele, você tem um quadro de febre, você tem uma prostração, não está indo bem, tem que ter diagnóstico diferencial. Que reportagem importante, gente, que alerta de saúde, conteúdo fundamental, aprendi muito.